Vamos então a leitura de mais um capítulo do livro Dom Casmurro. É um pouco desafiador ler com tanto barulho, mas vamos lá. Capítulo 67. Um pecado. Já agora não tiro a doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de cinco dias, minha mãe amanheceu tão transformada que ordenou que me mandassem buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme. Managlória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, não. Mandei buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo já já. Não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas não custando nada trazer-me. José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia. E recebi licença para ir à casa. Na rua íamos calados. Ele não alterando o passado do costume. A premissa antes da consequência. A consequência antes da conclusão. Mas, cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falaram na doença. Só me falaram na doença, como negócios simples. Mas, o chamado, o silêncio, os suspiros, podiam dizer alguma coisa a mais. O coração batia-me com força. As pernas bambiavam-me. Mais de uma vez, cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-me em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me parecia assim tão perto. Me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar à casa. De entrar, de ouvir os prantos e de ver um corpo defunto. Ó, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um lado a outro. E uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes, ressoava os meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Fui, cheguei aos arcos, entrei na rua de mata-cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além das dos inválidos, perto da do senado. Três ou quatro vezes quiseram interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca, mas agora já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segregou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa iluminou a noite como se esvaiu. E a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante, menos que um instante. O centésimo de um instante. Ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com o remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena, que me pareceu haver-me adivinhado. E eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém. Que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor. Que não podia ser pesar do meu pecado. Mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta. E não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe? Não, não. Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo. Mas não é mal de morte. E Deus pode tudo. Enxugue os olhos que é feio um mocinho da sua idade mandar chorando na rua. Não há de ser nada. Uma febre. As febres, assim como dão com força, assim também se vão embora. Com os dedos, não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos. Posto que de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave. Mas o uso do superlativo faz a boca longa. E por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor. Para que eu o emende na segunda edição. Nada há mais feio que de pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando, ansioso agora por chegar à casa. E pedi perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos, entramos, subi trêmulo os seis degraus da escada. E daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando os olhos. Ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito. Mas como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho. Levanta, levanta. Capitu que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas. Segundo me disse depois, mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe. Logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia. Era uma veleidade pura. Uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais. E pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe. E eu lhe rezaria dois mil Padre Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que o empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais dois mil. Não paguei uns nem outros. Mas, saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas, são como a moeda fiduciária. Ainda que o devedor não as pague, valem a soma que dizem. Ainda que o devedor não as pague,